Ele tá vindo, ó. Tá vindo, menino. A gente veio propositalmente aqui pra beirada do penhasco, que é justamente o lugar mais fácil pra mim poder defender o filhote. Nosso filhote tá bem aqui. Por enquanto não tomou mordida. Só eu tomei mordida mesmo. Ele tá tentando, ó. Olha a audácia. Toma! Ah, quase. Eu tenho que cuidar pra não pisar no filhote. Tem isso também. Vai pra lá, bicho. Ele já me acertou outra mordida. Tá audacioso, ó. Tá audacioso. Ah, é difícil, velho. Ai, ai, ai! Caraca, quase. Passou perto. Sai pra lá. Vai pra lá, Alu. Que isso, cara? Só porque eu tenho que defender o filhotinho aqui, ele já vem pra cima querendo nos morder. Oh, oh! Toma! Caraca, passou perto. Se tivesse corrido, talvez eu teria acertado ele. Ó, eu fui com medo. Se afastou. Ah, acertei a chifrada nele! Toma! Toma aqui pra ti, ó. Ó, ó. Aí, ó. Deitou ali. Nossa, que audácia. Calma, filhote. Fica tranquilo. Eu vou aproveitar e curar também. Vou ficar deitado aqui. Ih, não. Já se levantou. Caraca, deu nem tempo. Estou ficando nervoso. Ó, ele vindo, ó, ele vindo, ó, ele vindo. Ó, ele vindo. Toma. Não! Não! Aí! Aí! Toma essa! Nossa, ele acertou o filhote. Deita, filhote. Deita, 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 deita. Isso, deita. Vou... Peraí que eu vou deitar um pouco em cima aqui. Calma. Pronto. Beleza. Caraca, velho. Aí, ó. Eu sabia que era uma boa ideia a gente ficar rente ao penhasco. Que é justamente o lugar onde ele não tinha como correr. Porque vocês viram, né? Ele chegou até a ponta ali, que era onde o filhote estava, e acabou caindo. Porque não tinha como dobrar. Aí, ó. E ele acertou o filhote ainda. Só que ele não conseguiu eliminar na primeira mordida. O que deu muita sorte pra gente. Espero que o filhote consiga sobreviver. Ele tá muito ferido. Calma, filhote. Fica tranquilo. Fica de boa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Fica calmo. Agora o perigo já passou. Pelo menos por enquanto, né? Eu não posso ficar gritando também. Para de gritar, filhote. Tu vai alertar todo mundo. Vou dar uma ameaça aqui pro filhote. Aí, ó. Ameaça aí, filhote. Agora ele vai tentar. Mandou socorro. O filhote não para, velho. Mas beleza. Pelo menos agora já tá tudo bem. Aí o alossauro já foi neutralizado. Tá lá caído, ó. Olha ele, ó. Toma. Perfeito. Enquanto isso, a gente fica aqui de boa, deitando, descansando, ó. Pelo menos o sangramento já passou. Filhote aí, ó. Ele tá sangrando, ele tá sangrando. Ih, uta. E, rapaz, escutei de longe, uta. Ué? Foi por aonde, velho? Foi por aqui, mais ou menos. Tá, vou parar de gritar agora, porque eu não quero chamar atenção pro filhote, né? Vai que esses utas... Eu não sei se é um ou mais de um. Vai que enxerga um filhote e queiram pegar ele. Bom, por enquanto a gente vai ficar deitado aqui, né? Descansando. E na boa. Quietinhos. Tem comida ali do lado e água? Então, dá pra comer depois. Tem várias comidas aqui, na verdade. Além do barulho dos uta-raptores, eu também escutei um barulho de Xantungossauro. E olha só, o Xantungossauro apareceu aí pra gente. Tá descendo aqui. Ó, mandou um gritinho. Vou dar amizade pra ele. Ao que parece, os uta-raptores já saíram daqui, porque a gente já tá deitado há pelo menos, sei lá, alguns minutos. Então, eu não escutei mais nada. Acredito eu que eles tenham ido embora. Pelo menos, eu acho que era mais de um. É difícil um uta-raptor estar sozinho, assim, tipo... Só se ele estivesse procurando alguém. Aí, provavelmente, ele ia estar sozinho. Mas, geralmente, estão em grupo. Nosso filhotinho ainda tá machucado, sangrando. Coitado dele. Eu já tô curado aqui, como vocês podem ver. Uma mordida de alo não é grande coisa. Mas, pro filhote, é, né? Então, ó lá, ó. Ó, ele desceu aqui, o Xantunga. Tô tomando água ali, de boa. Toma aí, Xantunga. Bom, como eu disse, pro filhote é bem pesado. Até porque ele é filhotinho. Então, qualquer coisa, na verdade, é ruim pra ele. Tadinho. Ó, ele tá descendo aqui, ó. Olha só. Vai dar de cara com a carcaça do Alossauro. Mostrar pra ele que a gente é superior, né? Que a gente é monstro. Superior é o alo, no caso. Mandei um grito aqui pro... Pro Xantz. E aí, Xantz. Beleza? Dá uma amizadezinha agora pra ele. O que ele tava olhando ali, velho? Será que é a carcaça? Não sei. Ele parou ali do... Ah, eu acho que ele tava tomando água aqui, mais pra baixo. Beleza. Tá indo embora agora. Tchau. Opa! Aí, nosso filhotinho tá bem. Isso aí, filhote. Corre. Quero café! Isso, se alimente. Ainda bem que tem comida aqui em volta. Uma coisa muito boa. Que daí a gente não precisa andar grandes distâncias pra se alimentar. Dá pra só comer aqui do lado. Ó, o Xantz também apareceu. Caraca, que susto. Mas sério. Do nada apareceu uma coisa correndo. Ainda bem que era o Xantzinho. Xantão, na verdade. Legal que o filhote tava comendo e eu comendo. Nem precisava. Calma, filhote. Não fica gritando. Relaxa. Nosso filhote é meio desesperado. Ah, provavelmente vocês devem estar perguntando... E a mãe, Russell? O que aconteceu com a mãe? O que aconteceu dessa vez, né? Com a mãe? Fique tranquilo, galera. Porque... Por incrível que pareça, esse filhotinho não é meu. Embora... Vocês podem ver a coloração super parecida. Ele não é meu. Eu achei ele. Aí eu decidi adotá-lo, né? Dá pra dizer que é meu, na verdade. É meu. Dá pra dizer. É meu. Eu considero, pelo menos. Mas ele não nasceu através de mim. Acho que ficou meio esquisito isso. Mas vocês entenderam. Aí, bom. Vamos descer aqui, tomar água. Vem, filhote. Vamos lá. Descer aqui, tomar água e ficar de boa. De repente a gente pode até seguir o riozinho. Xantz tá indo pro outro lado. Vamos deixar ele seguir o caminho dele. Enquanto isso a gente vai por aqui mesmo. Vem, filhote. Bora. Acelera o passo aí, pequeno. Vamos correr. Eu vou levar ele pra cá. Deixa eu só utilizar o faro aqui. Vamos ver se a gente localiza as pegadas dos utas, né? Vamos ver. Fiz aqui o meu narizito. Vamos dar isso. Funcione. Filhote dando cabeçada ali. E foi. Aí, ó. Não, não tem pegada nenhuma aqui. Estamos seguros. Ainda bem. Tomar uma água aqui de boa. Se bem que eu nem preciso, mas vamos tomar água, né? Que é o vício de eu tomar água. Aí depois a gente segue o rio. Assim oculta nossas pegadas. Pelo menos... Por enquanto, né? Um caminho curto. Ó, o filhote foi tomar banho agora. Vou ficar ao lado dele, recuperando também. Pronto. Agora a gente recupera e segue reto. Ih, rapaz. Ó os utas. Achei que eles tinham ido embora, mas estão por aqui. Ou devem ter voltado, não sei. Vamos ficar em silêncio. Enquanto a gente estava descansando aqui, o nosso filhotinho já cresceu. Olha só. Tá muito bonito. Tá lindo, filhote. Dá até um grunhito pra ele. Os utaraptors novamente desapareceram. Vocês lembram que eles deram um gritinho ali no finalzinho? Então. Pelo que parece, já foram embora novamente. Pelo menos não escutei nada. Só estão escutando alguns outros dinossauros, mas isso é normal, né? Acho que estão por aqui. A gente vai seguir o rio mesmo. Eu acho que é uma boa ideia até pra ocultar nossas pegadas, como eu já falei. Então, vamos tentar chegar em um lago grande. Ou sei lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu também. O filhote já está grandinho, ele vai poder se defender tranquilamente. Vamos por aqui, ó. Até escutei um puerto agora. Vamos descer pra cá, ó. Vem, filhote. Não, o filhote quer loucura. Ele quer ir no meio ali, ó. Depois quebrar a perna e reclama, filhote. Ah, tudo bem. Eu vi que você conseguiu. É tranquilo. É meio teimoso ele. Vamos por aqui agora. Sair um pouquinho do rio. E seguir mais no meio da floresta. Não quero dar de cara com nada. Tô indo, filhote. Tô indo. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Vamos por aqui, ó. Vamos aceleradinho. Agora tem que correr, cara. Vamos gastar essa saliência da barriga. Dá uns piques. Calma. Não sai gritando, filhote. Você sabe que tem alossauro e outros bichos por aqui. Opa. Tem algo aqui no meio. Ué. Vou utilizar até o faro. Vamos ver. Algo por aqui. E aí, qual é que é? Eu acho que é um carnívoro. Será? Ó, não tô vendo pegada de nada. Caraca, só escuto brunido e nada, velho. Tá, vamos seguir. Vem, filhote. Vai, siga-me. Vem, filhote. É, ó, tá vindo. Bom, vamos continuar. Por aqui mesmo. Olha ali, ó. Tô vendo o lago. Bora nele. Estamos chegando agora. É bem aqui na frente. Bora lá. Aí, ó. Pelo menos eu acho que é aqui o lago. Deixa eu ver. Ih, opa, 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 opa. Caraca, tá passando um rex ali, ó. Fica em silêncio. Silêncio. Vamos bem na manha. Bem na cautela. Caraca, tô fazendo um maior barulhão aqui, pisando na água. Aí, pronto, beleza. Vamos sair pro lado aqui, na manha, devagar. Ué, cadê o rex, velho? Desapareceu? Ele tava pra lá e sumiu. Será que tá atrás da pedra ali? Para, filhote. Que isso? Ele tá dando cabeçada, velho. Vai na manha. Vai tranquilo. E era esse o laguinho que eu tava vendo ali, ó. Deixa eu ver se é esse. Vou utilizar o faro. Ali tá ele, velho. Olha ele, cruzando ali. Ai, vamos sair pra cá. Vem, vem, filhote. Vem, filhote. Ah, não posso dar grunhido. Cadê o filhote? Ah, tá aqui já. O filhote já tava correndo. O filhote já tava dando no pé faz tempo, velho. Aí. Bota ele, ó. Aê. Tchau, rex. Vai embora. Debramo ele. Vamos por aqui agora, atravessar pra cá. Assim não enxerga a gente. Ó, foi pra lá. Nossa, que sorte que não viu. Vamos lá. Ele foi pra lá. Aí, muito bom. Aê. Conseguimos nos afastar. Pelo menos isso. Uh, ele gritou. Isso, filhote. Boa. Dá um grito. Boa. Isso aí. Vamos correr pra cá agora. Agora tem que ser afastado aqui. Ih, rapaz. Cansei. Tô cansado. Nossa. E agora eu não tinha visto que ele já tava cansado. Ó, tá gritando. O filhote ficou em silêncio. Agora ele viu que ficou feia a coisa. Pelo menos agora a gente se afastando dele. Pelo menos parece que ele não tá vindo. É, pelos gritos, né, no caso. Tá cada vez mais longe. Mas bom. É, não tá vindo não. Tô vendo nada e nem escutando nada. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Já que a gente conseguiu se afastar do T-Rex. E também as dificuldades agora já foram embora. Pelo menos por enquanto, né. Vocês sabem como é que é a vida do dinossauro herbívoro. Sempre cheia de desafios. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu não entendi porque o filhote tá ameaçando pra lá. O que foi, filhote? O que foi? Ah, não. Ah, não, velho. O Rex tá aqui. Eu achei que tinha, sei lá, despistado ele. E o pior é que eu tenho que deitar, velho. Eu vou deitar. Tô cansado. Ele tá aqui pra cima, ó. Nossa. O que foi, filhote? O que foi? Para de querer puxar treta. Ah, não. Tô vendo ele daqui, ó. Olha lá no meio do mato, lá, ó. Ele acha que a gente não enxerga, mas a gente enxerga. Ele é agachadinho ali. Vou descansar o máximo possível. Pera. Até ele chegar aqui, o Rex. Ai, descansa. Vai, 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 vai. Eu não quero mostrar cansaço. Tem que mostrar que a gente tá podendo. Aí, ó. Pronto. Agora que tá perto. Vou ameaçar. Sai pra lá, Rex. Eu já te vi, maluco. Não adianta. Eu tô te vendo, ó. É dois contra um. Quer dizer, um e meio contra um. E o nosso filhote não conta muito. Vai pra lá. Ih, rapaz, filhotinho já veio pra cá. Sai daqui, Rex. Sabe que é difícil enfrentar o... Oh! Manda amizade. Vamos ver o que rola. Manda amizade. Manda amizade. Ah, velho. O Rex tava trolando. Fui zoado pelo Rex agora. Trollei! Eu achei que ele ia vir lutar. Beleza. Bom, galera. Agora é assim. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Muito obrigado a todos. É sobre T-Rex amigável aí que a gente se despede agora. Valeu. E tchau. Fui. Tchau. Tchau.